Aê, aê! Boa noite, Batalha do Estusano! Boa noite! Boa noite! Tudo que vamos, vai vir volta como sempre, tá ligado? Satisfação, volta na casa, eles precisam pra chegar novamente. É nóis, irmão! Aê, Cairóide, começa, acerta o PH, vai puxar o Gris! Boa noite, família! Vem geral, vem geral! Tipo assim, tipo assim, tipo assim. Você veio pra animar ou veio, vai mordar o aoê? Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer! Vem pro role animar só depende de você, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! É fácil formular um ataque quando o Senna é atacado Eu vou amassar esse cara, você sai amassado É tipo um crossover, Senna é mana O campeão da semana passada com um dessa semana Que sou eu, no caso, e você vai tomar pra mim Se fudeu, eu vou fazer um verso tipo assim Porque eu sou o começo e você não é o fim Eu tô tipo entre as mulheres, não me chame de Armin Eu tô fazendo, tô correndo, faço um verso anormal Tipo faço um verso, eu me sinto colossal Mas sabe que eu te mato, esse é o plano É que eu sou tipo Armin, amo morro antes de conhecer o oceano O oceano, sou o oceano de rima E você morre no Diego, pois tem autoestima Só que agora, mano, na fita não esquece Realmente é Armin, porque cê é fã de um BTS, mano Eu vou gravar cada drama do você Porque com certeza você não vai sobreviver Não vim pra seu fim, pois eu saí do lodo Mano, não é começo e fico Aí vem o seu enredo todo Você tem que tá entendendo, parça Como eu faço a rima Mostra que cê é farsa Como agora cai Não passa de cara faça Agora, meu mano, sabe Se eu ver que você é uma farsa E aí, família, só o primeiro round certo Aí, por hora a gente rima Quem gostou dessas rimas do Cairói faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Croi Croi 1x0 de tudo que vai Volta É isso, vamos animar, os melhores monstros, hein Cê é louco, só que vai ficar dentro do cérebro Puxar, não, aquela não, que eu não lembro de coisa Isso é isso, ó Puxar Derruba o guardinha Ajuda o ambulante Querem ver? SANGER Derruba o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? SANGER Em São Paulo, vi meus heróis morrerem de tiro Não de overdose Porque eu tava em São Paulo E tá lento se passa por osmose Realmente, meu mano, agora Pode ser metamorfose ambulante Só que eu sou mudança da meu mano Eu sou ambulante da metamorfose Agora, meu mano, entenda Como eu faço a minha construção Como eu mostro de improvisação E, meu mano, eu tô no caldeirão Só que agora você fala, mano O campinho da semana passada não tá à toa Não é crossover É o crossover Porque os dois são a mesma pessoa Um é Messi e o outro é iniciante Um é foda e o outro é irrelevante Você falou que você é metamorfose ambulante Nova geração de Guarulhos Metamorfose da estudante Eu faço verso, isso é fácil Eu te amasso Sabe que eu passo por cima Defesa igual Cássio Mas sabe que eu te bato Eu faço show Que adianta você ser um Ser ano de rima e não ter uma bosta de flow Aí é foda Caralho Olha no meu olho quando eu tiver rimando Porque eu tô fazendo verso Eu tô improvisando Você é o filme Eu venho depois de você Que eu sou pós-crédito Todo mundo para pra me ver Venceram, venceram, venceram Venceram, venceram E aí, Guarulhos começa, certo? O terceiro round Guarulhos responde Duas rimas, três vezes Vamos no vídeo É isso, hoje tá chave É o Menor da quebrada aqui, ó Monstro, tá bem, Menor? Vamos fazer um batalhão no buracão É, o Menor da sobra no água É, sim, por favor Quem tiver água aí, na moral Olha como chega a ela Tá bem, graças a Deus, tia Chega assim, chega assim, ó Batalhão dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! Batalhão dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! Gol, 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 gol Ah, ah, iau Ah, ah Tiveram Vários dias de luta Também tiveram Vários dias de glória Também tiveram Vários caras que rimaram Mas agora sabe que Eu vou fazer o freestyle Isso é uma escolha E eu repito O que eu tô falando aqui Você quer falar de filme Só que agora Você é uma escolha Só que agora Você é o cara que sai triste Eu sou o prostitute Que tá mudando a história Bem da hora Sem maldade, mano Eu gostei do que você falou agora Porque agora, mano Na rima não visa Filme é roteiro Borra o sangue Protagonista e provisa Tio, você tá entendendo Você mandou quatro Eu mando quatro Por isso que agora É um fato Que é flow Que é show Agora, meu glow Aí, tá ligado O profite Não tomou Não tomou Cadê sua levada Você faz tudo de improviso A atuação é decorada O que você tá dizendo, irmão? Não tô te entendendo Olha no meu olho Que eu tô matando Tá vendo Remante ou não Agora eu vou matar você Porque tá ligado Passa que você é o Kairos Porque agora, mano Eu fiz a atuação Quis fazer uma parte 2 Mas não existem vários croys Não existe Vários croys não Concordo com esse cara E eu mostro a situação Mas depois da batalha Acabou a atuação Que isso aqui não é teatro Sua máscara cai no chão Depois da batalha Por isso agora, mano Sei da sua falha Porque agora, mano Eu já rimei no beat É a máscara no chão E foda-se o Covid E aí, família A máscara no chão Aí eu tenho o outro Tudo tranquilo Aê, família Terceiro round Zeca por além de ritmo Aê, aê, aê Chegou todas as rimas do Kairos Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Por Kroi Parabéns, Kroi